Meu Deus, isso tá muito estranho agora, Helena. Que estranho? Filha, a sua placa do YouTube, cadê? Não sei. Uou! Breninho, você tá brincando de bolinha na hora errada, Breninho. Você não sabe que hoje é a festa de um milhão de inscritos da Helena? Eu sei. Você sabe. E por que você está com esse pijama? Você vai ficar na festa de pijama? Por quê? Ah, porque tá bonito. Bonito? É. Ah, tá bom. Tá, me diz o principal. Você comprou o presente? Eu poupei. Cadê? Meu Deus. Ai, cuidado, Breninho. Olha, esse é o presente pra Helena? É. Você acha que ela vai gostar muito? Vai gostar um pouco? Ou não vai gostar? Eu acho que ela vai gostar. Continua brincando que ela já tá quase chegando. Tá bom? Tchau. Salve, pessoal. Tudo bem com vocês? Isso é o P.E. Start. E, pessoal, hoje nós teremos que fazer uma festa pra Helena pra comemorar os um milhão de inscritos que ela bateu no canal dela. E, galera, ela foi sair com as amigas dela. Não tá aqui em casa agora. Só que a gente tem uma coisa que a gente tá com muito medo. O Zap, ele está lá embaixo na academia. A gente tá com muito medo de estragar a festa, entendeu? Mas já tá tudo pronto já a festa. Só tem que esperar ela vir e a gente vai preparar mais algumas coisas. E o meu presente que eu vou dar pra ela, galera, vai ser esse. Que é o presente que ela recebeu, né? A placa de um milhão de inscritos. A placa de um milhão. Será que o nome na placa está certo? Ah! Mas vamos abrir depois, galera. Na verdade, eu já dei uma abridinha aqui, mas o P.E.R. e a Helena não viram ainda. Então, P.E.R.O., vamos mostrar pra galera também que a gente, ó... A árvore de Natal, galera, a gente enfeitou, tá cheio de ursinho, muita coisa. A árvore de Natal, nós estamos decorando. Peraí que só faltou a estrelinha lá no alto. É. Estamos decorando aqui a nossa árvore dos cachorrinhos. Então, P.E.R.O., vamos correr, se preparar, porque o Zap hoje não vai atrapalhar a festa de um milhão da Helena. Verdade. E, galera, vai ser uma festa caseira. A gente está lá preparando lá. Então, é isso. Eu dou uma olhadinha, ver se ela está chegando aqui. Não, ela não está chegando. O Zap lá embaixo. E o Zap também não está atrapalhando agora. Então, bora pra festa. Bora. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o bolo que eu fiz pra festa de um milhão da Helena. Tadam! Tadam! Meu Deus, que maravilha! Olha que lindo! Lindo! Tadam de brilho. Então, já vamos colocar na mesa e esperar ela chegar. Isso mesmo. Beleza? Amor, eu vi o barulho. Vamos ver. Tadam chegando. Vamos ver. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês o presente que eu comprei pra Helena. O presente pra ela. Pra ela ter completado um milhão de inscritos no canal. Aqui, ó. Olha essa caixinha maravilhosa. Um Playstation 5. O que ela merece. E ela gosta muito de jogar, galera. Então, eu acho que ela vai ficar muito feliz. Alenha, o Zap tá lá da academia. A gente vai espionar ele. Isso. Vamos mostrar pra galera que o Zap está na academia. Vamos. Breninho, você não pode deixar ele te ver, tá bom? Porque a gente vai ficar torcendo, galera, que o Zap não estrague a festa de um milhão de inscritos da Helena. Pelo menos, a Helena tem que chegar em casa, ver a festa, receber o presente e a gente sair. Sem o Zap atrapalhar, né? Quer ver com o meu bolo? Quê? Fala aqui. Quer ver com o meu bolo, né? Comer o bolo? Ah, você quer comer o bolo. Eu também. Parece que tá muito delicioso. Breninho. Eu tô fininho. Ó, faz o seguinte, ó. Você olha primeiro e fala se ele tá ali. Vai, olha ali. Ele tá ali. Tá ali? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Será que o Zap está ali? Vamos devagar, Breno. Vamos lá, gente. O Zap tá lá. Breninho, passa o pano na janela. Com cuidado, tá? Não deixa ele ver a gente. Meu Deus. Passa o paninho pra gente poder enxergar o Zap direito. Isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Senão ele vai ver a gente. Olha lá, galera. Vou ver ele, então, do jantar. Viu? Olha aqui. Tomara que ele não veja a gente, né? É. Gente, o Zap está ali, ó. Fazendo musculação. Que de dia, ele fica todo dia ali fazendo musculação. Aqui, dá pra ver ele aqui, ó. Aonde, aonde? Tem mais uma janela aqui, vamos ver. Dá pra ver tudo isso. Passa o paninho, passa o paninho. Cuidado, Breninho. Boa. Vamos ver. Ali ele, ó. Olha. O cara tá puxando peso. Meu Deus do céu. Ai, Breno. Vamos sair daqui, Breninho. Vamos. Vamos sair daqui, que eu acho que a Helena já tá quase chegando. Vamos. Cuidado, Breninho. Ai, vamos sair. Meu Deus. Olha aqui, Breninho. Oi? Conta pra galera, então. O que o Zap tava fazendo? Ele tava malhando, assim, ó. Como? Ele tava malhando. Como é que ele malhou? Esse, ó. Caramba. Pessoal, a portaria ligou e disse que a Helena tá vindo. E a gente vai entrar no carro agora e buscar ela. Bora, bora buscar a Helena. Vamos ver se a gente encontra ela vindo, galera. Vamos. Gente, olha lá a Helena. Olha a Helena. Vamos ficar parado aqui esperando ela vir. Aqui que eu gravo ela, amor. Vai, grava, amor. Viu? A Helena está vindo e ela nem viu a gente, pelo jeito. É verdade. É verdade, ó. Dá um zoom nela. Pessoal, agora nós iremos buscar a Helena ali. e fazer a nossa festa de um milhão de inscritos dela. Tô indo lá, então. Bora. Vamos. Olha lá, é ela, gente. Helena. Oi, filha. Aqui, ó. Aqui. Lá vem vindo ela. Oi. Oi, filha. O que você tá fazendo? Eu que te pergunto. O que você tá fazendo ali na praça? Eu tava descansando, Bruno. Tá descansando? Seguinte. Entra no carro e vamos lá pra casa? Tá. Vem. Escovinha. O que que tá indo, Bruno? Porque eu dei a manga preta. Entra aí, então, filhinha. Vamos lá em casa. Pessoal, agora meus pais irão levar a Helena para a festa dela. E lá estão eles ali, ó. A Helena já tá... ali. Vamos, filha. Cuidado pra não cair. Vem, cuidado. Acho que aqui ela pode olhar, né? É. Tá. Vou olhar. Pagarinho. Vamos lá, pessoal. No passo do... Tá, tá, Jaru. No passo, né, Jaru. Pessoal, vamos ver como vai ser a reação dela, hein? Vê. Primeiro, você pode ir na frente, Pedro. Tá. Pra gente mostrar a reação dela. Pessoal, chegou a hora de contar pra Helena qual que é a surpresa. Helena, você está ansiosa para a sua surpresa? Sim. Sim? Tá todo mundo preparado aqui com os presentes. Não posso falar muito alto. Então, no três, nós vamos tirar a mão do seu olho. Seus olhos. Um, dois, três. Pode tirar. Helena, você está numa festa surpresa. O que você acha que é? Olha pra mesa. O que você acha que é isto? Olha ao redor. Olha pra trás, olha na parede. Um M. O seu canal chegou a um milhão de inscritos. Parabéns, filha. Parabéns. E a gente... Temos presentes. Temos presentes pra vocês. Eu vou ser o último, tá? Que presente é o mais especial. Tá, o Pedro vai ser o último. Breno, você vai dar o seu presente? Pode dar pra ela. Vamos ver o presente que o Breno vai dar pra sua irmã. Já abro? Pode abrir, filha. Depois nós vamos comer bolo. Vamos ver o presente. O que será que é? Eu adoro ver presente. Meu Deus, que é isso? Que presente é esse, Breno? Meu Deus, é o microscópico. Você vai poder ver as bactérias. Olha que legal. Aham, microscópico. Legal. Agora, quem será o próximo a dar o presente? Agora é a mãe. Ah, mãe. Ah, mãe. Presente da mamãe. Espero de nós, filha. Vamos ver o presente que a Rose deu pra Helena. Meu Deus, que fofo. Olha, que presente maravilhoso. Eu amei. É da Barbie. Barbie Girl. Tu viu aqui, ó. Isso aqui é tipo um pijama que as Barbie vestem. Gostou a minha? Tá. Depois você abre. Você abre que agora é muita novidade. É muita coisa legal. Ah, tem mais um aqui, amor. Agora, eu vou... Quem vai dar outro presente? Eu. Você? Falta eu. É. Tá. Eu vou dar um presente. Helena, vira de costa. Quer cobrar? Não, já que eu vou... Fica de costa, sim. Vamos olhar. Eu vou pegar, galera, o meu presente. E vou dar para Helena. Eu acho que ela vai ficar muito feliz. Peraí, não olha ainda. Vai nem acreditar. Não olha ainda. Um, dois, três. Pode olhar em cima da mesa. Meu Deus. O Playstation 5 para você, que você queria muito. Para agora poder jogar com o Piero. Obrigado, pai. Gostou? Calma. Vamos abrir aqui para a gente ver. Vamos mostrar aqui. É um Playstation. Sabe que é verdade, Helena? Ou é uma trollagem? Vamos ver aqui. Ah, eu não consigo abrir. Olha aqui o Playstation. É de verdade. É de verdade. Tá, vamos deixar ele aqui. Se fosse um Playstation, deixei aqui. E agora tem o presente do Piero Start. Muito especial. Fecha o olho também. Posso, mais um. O mais especial. O mais especial de todos, Helena. Olha lá, Piero. Isso aí é placa de um milhão, hein? Placa de um milhão. Piero, tinha que fazer um discurso, né, Piero? Fica lá do ladinho dela. Vamos ver o discurso do Piero. Pera aí, Helena. Helena. Piero, como irmão da Helena, o que você tem para dizer para ela sobre esse presente? Helena, esse presente aqui é por você ter participado de todos os meus vídeos, participar de todos os vídeos do seu próprio canal mesmo. Gravar todos os vídeos e você participar do meu canal, lá quando a gente tinha três anos. E esse presente aqui é muito especial para você. Acho que você merece demais. E como você chegou a um milhão de inscritos, não pode esquecer, né, que você recebe um prêmio. A placa de um milhão. Meu Deus, olha esse momento. Um milhão de inscritos. Chegou a sua placa, Helena. Entregue pelo Piero Start. Filha, olha isso. Vamos ver primeiro. Primeiro aqui, ó. O nome está certinho. Vamos ver primeiro. Olha aqui, ó. Carta, ó. YouTube, você conseguiu, alcançou a marca de um milhão de inscritos. Parabéns. Você pode ter começado com apenas alguns espectadores. Mais sua dedicação, seu estilo de criação, sua atividade. É, ó. Sei que a carta é grande. Quem quiser ler aqui, ó. E agora, Helena? É o principal. Tira esse papel, esse tecido aí. E olha isto! Aí está a placa. Mano, isto é incrível. Gente, eu ouvi um barulho. Hã? Um barulho? O que é isso? Ai, meu Deus. Eu ouvi um barulho. Tá. Tu viu, filha? O que você tem a dizer, filha? Estou muito feliz. Estou muito feliz? Muito obrigada para todos vocês que se inscreveram no meu canal. E eu estou muito feliz. Muito obrigada. Parabéns, filha. Um milhão. Uhul. Um M. E aí, Helena? A gente vai fazer muitos vídeos no seu canal a partir desse ano agora que está chegando. E vai ter muita novidade, né, filha? Muito obrigado. E também, dia 18 é o seu aniversário de... Quantos anos? Dez. Dez anos. Então, vai ser show e vamos começar já gravando a sua festa. Vamos começar gravando a sua festa. Vamos. Pode pegar a sua placa, é sua? Deixa eu te ajudar aqui. Vamos lá, vamos lá. A Helena está no pódio. Helena, levanta seu café. Uhul. Um milhão. Um milhão da Helena. Uhul. Peraí, peraí, barulho. Você ouviu um barulho de corrente? Não. Eu ouvi, não. Eu ouvi. Tu ouviu, né? A gente ouviu o barulho. Aonde, amor? Aonde? Pessoal, a gente ouviu um barulho. A gente vai lá falar com o Zap para ver o que ele está fazendo. É, porque antes eu filmei, ele estava fazendo exercício na academia. Agora tem que ver o que ele está fazendo. A Helena está ali só vibrando que conseguiu a placa. Amor, o que você está fazendo? Eu estou vendo aqui as nossas cartinhas que já estavam. Mas não tem nada. Ainda não. Então é o seguinte. Gente, vamos com cuidado, tá? Vamos ali. Antes eu filmei, Pedro. O Zap estava lá na academia. Fazendo exercício. Agora a gente vai... Vem bebe. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti